Olá pessoal, aqui é o Marcos Eduardo e podemos estar aí diante de uma grande alta do Bitcoin em breve por conta de um movimento vindo do Estado. Vamos entender exatamente essa história de como ele se inscrever, ativa o sino das notificações e deixa um like nesse vídeo, isso ajuda bastante. E o primeiro link na descrição é referente ao robô de operações que eu utilizo. Então caso você queira conhecer, ele trabalha com uma inteligência artificial que permite ele gerar lucros através do mercado das criptomoedas. Não cobra licença de uso, é apenas uma porcentagem do seu lucro. Se o seu lucro for abaixo do que você esperava ou você ficar insatisfeito, você não paga a quinzena, não vai ter nome sujo, não vai ter problema, não vai ter cobrança nenhuma. É só você pular fora e já era. E se você não tiver lucro também, você não tem nada a pagar, tá certo? Então vamos comentar aqui a respeito desse assunto. Então olha só, o pedido da BlackRock para oferecer um fundo de investimento negociado em bolsa, do ETF, de Bitcoin Spot, né, à vista, foi adicionado ao arquivo oficial da Comissão de Valores Imobiliários nos Estados Unidos, como parte de seu processo de alteração de regras proposta. Com a medida registrada, isso no dia 13 ainda, tá? Aumenta as expectativas da aprovação do ETF à vista da maior criptomoeda do mundo, o produto financeiro mais aguardado do mercado cripto. A solicitação para o iShares Bitcoin Trust foi feita há quase um mês, provocando uma nova onda de otimismo no mercado das criptomoedas e apresentando novos pedidos de ETF de Bitcoin à vista de diversos outros países importantes, incluindo empresas como a Invesco, o IndonTree, Fidelity e essa Bitwise, cujas solicitações anteriores foram rejeitadas no ano passado, juntamente com a de outros concorrentes. Então existe uma expectativa muito grande de que haja a liberação aí desse fundo em Bitcoin e, como eu sempre digo, não vale a pena você investir em fundo, tá? Que trabalhe com criptomoedas, não vale a pena. Você vai pagar a taxa de administração, sendo que se você mesmo comprar, você paga só a taxa da corretora, enfim, que é ínfima comparada a uma taxa de administração de fundo. Você vai ter... Se você comprar o Bitcoin por na sua carteira, ele é seu de verdade, não vai ficar na mão de um custodiante, né? De um terceiro, uma outra pessoa que vai guardar pra você. É muito mais barato, é bem mais fácil administrar, você compra o quanto você quiser, é bem mais simples, prático e rápido. Porém, o que acontece? Eu vejo como positivo a vinda desses fundos de investimento, isso pelo fato de que muitos investidores conservadores só querem investir se, de fato, aquilo tiver uma cara mais conservadora. Se for de uma empresa que ele já conhece, pô, BlackRock é o maior administrador de fundos do mundo. Então, muita gente tem medo de investir em Bitcoin, mas se, de repente, a BlackRock disponibiliza um produto que facilita isso, as pessoas vão investir nesse meio caminho. O Bitcoin cresce, tá? Eu vejo que o Bitcoin pode crescer por conta disso. Eu não acredito que essa vai ser a grande solução, tá, gente? Não vamos entrar nessa de que, ah, depois que liberar esse fundo aí pra investir em Bitcoin da BlackRock, a SEC autorizar, o Bitcoin vai estourar, vai explodir. Não, na verdade, o Bitcoin, eu creio em uma grande valorização, eu creio em uma grande projeção, mas não por conta de um único fator, é um conjunto de fatores. É uma moeda que tem uma quantidade definida por padrão, então não é infinitamente impressa, igual a moeda estatal. O Bitcoin, ele é descentralizado, então não tem um governo que manda, não tem um governo que decide. E se você for ver bem, pra essa grande elite que quer dominar o mundo, que quer controlar tudo, pra eles é até melhor você ter um produto descentralizado que não tenha um governo mandando. Então, assim, eu creio, eu não vou dizer que o Bitcoin foi criado por conta dessa grande elite que quer dominar o mundo, e que já domina em vários aspectos, mas que ele realmente atende a muitos dos interesses das grandes famílias aí que dominam o mundo, eu vejo que isso daí sim, faz sentido. Então, assim, é um conjunto de fatores que pode levar a valorização do Bitcoin, que eu acredito que, inclusive, vai levar, e a entrada direta da BlackRock, eu vejo que faz sentido, tá? A BlackRock, ela já investe em Bitcoin e criptomoedas através de uma unidade indiana da sua companhia. Então, já tem aí esse investimento rolando. Já tem um fundo spot que foi aprovado pela União Europeia. E eu acredito, e já tem várias outras empresas que também querem um fundo com exposição em Bitcoin, né? Já tem fundo de índice e mercados futuros, mas o fundo de Bitcoin à vista, ou seja, comprar diretamente de Bitcoin, ainda não tem. Então, assim, o pessoal tá ainda usando muito esse negócio, falando que a partir do momento que isso acontecer, o mercado estoura, vai... Cara, a gente tá próximo do Halving, tem vários fatores que podem levar a alta do Bitcoin, e sim, vai ser positivo. Talvez seja o estopim que faltava pro negócio começar a pegar fogo, mas não é a única motivação. Mas eu acredito que a SEC não tem muito o que fazer em relação a isso. Porque, assim, eles vão chegar lá e falar assim, ó, a gente quer aprovar esse produto. Você aprova pra gente? Não. A SEC não pode só dizer não. Ela tem que falar não por causa disso, disso e disso. Daí a BlackRock vai lá, volta e fala, beleza, então tá, vou resolver isso, vou resolver isso, vou resolver isso. Daí, em segundo momento desses três argumentos aí, ele pega um dos argumentos e fala, ah, mas isso daqui eu não gostei do jeito que você resolveu. Ela volta, resolve de uma outra forma, e a SEC vai falar o quê? Ah, não, não tem como. Então, uma hora isso daí vai acontecer, essa autorização vai acontecer, e vai ter influência no preço do Bitcoin no mercado cripto como um todo, tá bom? Então é isso, muito obrigado e até mais.